Pagamentos do Bolsa Família, atenção, atualização do aplicativo, tudo sobre o gás para todos que já vai começar em janeiro de 2025. Alex, é necessário fazer inscrição? Muita gente está recebendo links aí pelo WhatsApp. Eu vou explicar o que isso significa, tá? Todo cuidado é pouco. Outra coisa, como é que ficou a votação da nova lei que permite o acúmulo do BPC-LOI junto com o pessoal do Bolsa Família? Já é possível isso, ainda estará passando por uma nova votação. Os empréstimos do Bolsa Família, mais uma semana nessa novela. Pense na novela para aprovar o empréstimo. A Câmara aprovou o empréstimo do Bolsa Família de 6 mil, aprovou o empréstimo para o pessoal do programa Acredita, do Carte Único, 21 mil. Falta o Senado, mais uma semana que estamos aí acompanhando o que é que vai acontecer agora, hein? Porque nesse momento só se fala em mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas, tratando-se do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Teve toda essa repercussão do desfile e também do que aconteceu no último sábado, feriado 7 de setembro. Muitos protestos em todo o Brasil. Será que o Senado nada colocou ainda em pauta sobre isso? Será que vai colocar essa semana? Pergunta que não quer calar, né? Vamos lá então. O que é que diz o ministro Ayrton Dias? Gente, olha, mês de setembro, pagamentos, atualização. Você já olhou o seu aplicativo? Já está aparecendo lá os valores? Sim ou não? É de forma gradual. Uma semana antes. O pagamento começa dia 17, terça-feira, próxima semana. Ou uma semana antes, o aplicativo já começa a aparecer a atualização. Eu já vi alguns inscritos dizendo que já está aparecendo a atualização. Então, dê uma olhadinha no seu aplicativo assim que eu acabei esse vídeo e confirme se já apareceu a atualização ou não, tá? O ministro confirmou também que nesse mês de setembro teremos aí uma grande lista de desbloqueio. As famílias que estavam bloqueadas, muitas delas que atualizaram, vão voltar a receber agora. Outras famílias, além do desbloqueio, terão direito ao tal do retroativo. Tem gente que vai receber até quatro meses de retroativo. Outras, um mês e por aí vai, tá? A fila de espera, a expectativa é 800 mil famílias. Quantas famílias vão entrar agora pela primeira vez no Bolsa Família? Estamos com 800 mil famílias prontas, aptas para entrar no Bolsa Família. É uma grande fila de espera. É a tal da regra de proteção, né? O ministro confirmou que já estamos com 2,6 milhões e 50 mil famílias recebendo só a metade. Ou seja, quem tem direito a 600 está recebendo 300. Quem tem direito a 900 está recebendo 450 e por aí vai. Tem como sair dessa regra de proteção? Tem. Mais de 500 mil pessoas já saíram da regra de proteção, ou seja, voltaram a receber o valor integral. Para isso é necessário você fazer um cálculo. O valor que você tem, junte toda a renda de todos os seus membros. Some a renda de todos e divida pelo número de pessoas que estão no seu cadastro único. Se o valor for igual ou menor do que 218 reais, bingo, você não pode estar recebendo a metade, ou seja, você tem que voltar a receber o valor integral. Então faça isso. Como? Corra no Crais e refaça a atualização. A atualização é super importante a respeito disso aí, ok? Alex, como é que funciona essa questão de inscrição do gás para todos a partir de janeiro? Tem muita gente recebendo links. O que é que está acontecendo? Gente, não existe inscrição para o gás para todos. O auxílio gás acaba nesse final de ano e vão mudar o nome, né? Vai deixar de ser auxílio gás, agora vai ser gás para todos. É igual o auxílio Brasil, que agora voltou a ser o Bolsa Família. Então o auxílio gás da época do ex-presidente Bolsonaro, que são 36 meses, parcela sim, parcela não, o presidente agora mudou o nome, que é gás para todos. E a partir de janeiro, de forma gradual, mais famílias. Todas as famílias do Bolsa Família vão receber, segundo o próprio presidente Lula, são mais de 21 milhões e 600 mil pessoas. Agora, não precisa fazer nenhuma inscrição. O governo vai dar prioridade às famílias maiores. Exemplo, uma família com quatro ou cinco membros terá prioridade se comparar com uma família menor, com dois ou três membros. Então eles vão dar prioridade às famílias maiores e aí vão até o final de dezembro do próximo ano, todo mundo será contemplado com esse gás. Lembre-se, não existe inscrição para você fazer gás para todos. Se você receber algum link dizendo, faça sua inscrição para ter direito ao gás para todos, lembre-se, é golpe, são bandidos criminosos se passando pelo governo. Tá, gente? É o link do gás para todos, link de empréstimo que nem começou ainda, não existe, link para atualizar o BPC pelo WhatsApp ou a atualização do Bolsa Família pelo WhatsApp. eles mandam um link e joga para ver se cola, colou, né? Se dá para colar com isso aí, né? É a mesma coisa com aqueles 15 mil reais. Quatro milhões de pessoas tiveram os dados vazados entre setembro e outubro de 2022, o então presidente Bolsonaro. E aí, muita gente está recebendo link dizendo que já foi aprovado, que a justiça liberou. Aí manda um link dizendo resgate seu valor de 15 mil. Nada disso. Então, tudo isso é golpe, tá, gente? Tudo isso é golpe. Nada de cair em golpes. É importante você estar a passo sobre isso aí, tá? Outra coisa, preste atenção, muita gente perguntando, Alex, quem recebe Bolsa Família pode receber junto com o valor aí do BPC Loas? Tem um projeto aí que está para ser decidido, né? E aí, quem ganha o BPC não entraria na renda do Bolsa Família. Ou seja, aquele valor de 218 reais que eles somam todas as rendas. Bem, a comissão, né? O CDH analisa a exclusão do BPC do cálculo de renda para pedido do Bolsa Família. Então, não foi definido nada ainda. Nada foi decidido sobre essa questão. Quem recebe Bolsa Família para ter direito ao BPC Loas? Não foi decidido. Então, nova lei que permite acumular BPC Loas com Bolsa Família não foi aprovada ainda, tá? A gente está esperando que isso daqui para o final desse ano comece, ou seja, com a aprovação acontecendo no Congresso, né? De forma definitiva e com a sanção do presidente Lula, ou seja, ir assinando, aí sim, poderemos ter notícias boas ainda nesse final de ano, ok? Então, é importante você ficar a passo sobre isso. Deixa eu falar aqui dos pagamentos antecipados, hein? Pagamento antecipado, eu já falei que tem vários estados, né? Vários municípios que os pagamentos acontecerão agora, nesse mês de setembro. Então, é importante você ficar a passo sobre isso, tá, gente? Preste atenção, hein? Muitas famílias, muitas famílias vão receber de forma antecipada. Então, além do Rio Grande do Sul, né? Todos os municípios teremos Amazonas, Paraná e Roraima. Municípios Amazonas, Barcelos, Santo Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. No Paraná, Goiô-Erepe, Abiru, São Miguel do Iguaçu. Em Roraima, Amajari, Alto Alegre, Caracaraí, Irassemi e Mucajaí. Existem também outros estados que estamos aguardando. A qualquer momento, o governo vai anunciar novas cidades. Exemplo das queimadas que estão acontecendo. Por exemplo, no interior de São Paulo, são mais de 50 municípios. No Mato Grosso, são mais de 23 municípios. No Acre, são mais de 19 municípios e por aí vai. Se for confirmado, a cidade onde você mora, que está enfrentando queimadas, você poderá ter o pagamento antecipado. Ou seja, quem recebe, quem tem o NIS 2, 3 até o NIS 0, recebe junto com o pessoal do NIS 1. Essa lista extra poderá ser anunciada, confirmada pelo ministro a qualquer momento. Então, a gente está aguardando que isso aconteça. Ok? Certinho, pessoal? Então, é ficar atento. Quem é mãe solo, mãe chefe, vai receber mais 300 reais. As mães de Pernambuco, 12 mil mães, serão contempladas. A governadora irá anunciar isso a qualquer momento. Então, a qualquer momento vai sair uma lista. 12 mil mães. As mães solo que têm crianças menores de 6 anos e recebem a sua família, vão ser beneficiadas. Além dos 600 moças, mais 300 reais do programa em que o governo de Pernambuco chama Mães de Pernambuco. Então, é importante você ficar atento sobre isso. Sobre o pente fino, Alex, olha, realmente, de fato, o governo vai fazer um grande pente fino a partir do próximo ano. A expectativa é que cerca de 400 mil ou 500 mil pessoas que moram só poderão ter seus pagamentos bloqueados e cortados. Se você mora só ou conhece alguém que mora só, tem entre 18 a 49 anos, então o governo está de olho em você. Hoje, são 1 milhão e 300 mil pessoas unipessoais que recebem o Bolsa Família. Desse total, aproximadamente 400 a 500 mil, o governo suspeita de que estão fraudando o sistema e aí eles vão fazer o cruzamento de dados, CNIS, INSS, CAGED, CENSO e IBGE e vão começar a mandar mensagens, isso a partir de janeiro. Se for confirmado que a pessoa está fraudando, que a pessoa está irregular, vai passar pela tesoura, ou seja, será cortado. Eu já antecipei essa informação, vários sites já falam sobre isso, Bolsa Família, o governo federal fará pente fino em mais de 400 mil suspeitos, governo Lula prepara novo pente fino no Bolsa Família, espera economizar 2,3 bilhões de reais, vem aí um novo pente fino no Bolsa Família com foco em famílias unipessoais e por aí vai, né gente? E por aí vai. Então, expectativa grande, a gente está aí aguardando o que é que vai acontecer. Então, lembre-se, quem mora só, a partir de janeiro, quem tem 18 a 49 anos vai receber uma mensagem e essa mensagem vai depender muito da atualização. Então, eu sempre digo, mantenha os seus dados atualizados para evitar aí qualquer problema com o seu pagamento, tá? Importante. Eu já falei sobre a questão de atualização, eu venho falando com vários inscritos, se você ainda não atualizou, faz aí como essa escrita nossa, ela atualizou, ó, estado cadastral cadastrado, a última atualização dela foi no dia 4 de setembro de 2024 e vai até o dia 4 de setembro de 2026. Se houver mudança, ela tem que voltar lá e refazer a atualização, que é importante. Outra coisa, ó, depois que ela atualizou, aí já aparece isso aí, verdinho, parabéns, o cadastro da sua família está atualizado, ou seja, deu tudo certo para ela. Faça a sua atualização, independente, mantenha os seus dados sempre atualizados para evitar aí problemas, né? E o Ministério do Bolsa Família, nesse mês de setembro, já confirmou que aproximadamente 50, 150 mil pessoas, por exemplo, vão entrar na regra de proteção, tá? 50, 100 mil pessoas vão entrar agora nesse mês, só nesse mês de setembro, pessoas que vão passar a receber a metade, infelizmente. Então, se você cair aí nessa situação, já sabe, faça aquele cálculo que eu falei e corra no Crais. No mês passado, no mês de agosto, tivemos aí cerca de 500 mil pessoas que passaram a receber a metade dentro do programa Bolsa Família, entrando na regra de proteção. Ou seja, gente, essa regra de proteção, o número hoje, né, 2 milhões e 650, chegou a bater 3 milhões e 300. E eu venho falando, faça a sua atualização, corra no Crais para evitar aí algum problema, ok? Tá certo? Então, é manter os dados atualizados e evitar aí problemas do próprio Ministério do Bolsa Família. Ok, pessoal, certinho? Alex, palavra para hoje, tem? Tem, gente. Palavra para hoje diz que no livro de Salmo, capítulo 23, diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode colocar aqui, você que crê em Deus, você que crê em Jesus como o seu Salvador, você que ora, persevera na oração, você que está sempre dependendo do Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você que tem esperança em dias melhores, continue perseverando, ore mais, sempre ore, espere que a hora certa, o momento certo, o Senhor vai te abençoar, vai te dar a tua bênção. Eu vejo muita gente ansiosa, muita gente triste, muita gente se preocupando com o dia de amanhã. Para que isso? Basta cada dia seu mal, viva cada dia. Tem preocupação? Fala com Deus. Tem problemas que você vem enfrentando? Entrega a Deus e aguarde que no momento certo, Deus vai ordenar seus anjos e vai mandar a tua bênção, o teu galardão, a tua vitória. Creia, comece a ver com os olhos espirituais, as luzes de Canaã, a aproximação da bênção vem para você e para toda a sua família. Está precisando de libertação? Está precisando de emprego? Então, porta de emprego, peça a Deus, bata a porta, libertação de filhos que estão se envolvendo, por exemplo, no mundo das drogas, marido que está apostando nesses jogos online, o que tem de maridos aí tirando dinheiro da feira para fazer apostas online, jogos e azar, você não imagina. Isso é um vício que vai destruir muitas famílias. Infelizmente, ore, procure estar na presença do Senhor, dizendo assim, eu livra meu marido desses jogos e azar, livra meu marido, por exemplo, da prostituição, livra meu marido aí dessa bebedice, desse mundo do alcoolismo. Tem muitas mães, muitas mulheres que estão enfrentando esses problemas. Entrega o Senhor para o Senhor tirar esse fardo do seu pesado e colocar um fardo leve. O Senhor, ele é manso e quer ver você, estando sempre aí pedindo a ele, ele quer ver você feliz, quer ver você numa situação, né, para você ter aquele retorno, o que você espera, o que você deseja. Deus sabe todas as coisas, sabe, mas abra sua boca, peça a Deus, diga a ele o que é que você deseja, o que é que você pretende, qual o seu sonho, qual o seu problema, qual a sua dificuldade. Entrega a ele e o mais ele fará. Eu vejo que em breve, nesses próximos dias, muita gente vai ter sua bênção. Deus já está aí preparando, ordenando seus anjos para mandar até aquela bênção que você vem pedindo. Se prepare, que coisa boa vem aí nesses próximos dias. Eu quero ver você dando testemunha aqui, viu. Ô Alex, meu marido estava desempregado, voltou a trabalhar. Ô Alex, meu filho estava internado, doente, foi curado. Deus, ele continua obrando milagres, fazendo milagres. Ele é o médico dos médicos. Dependa de Deus sempre. Deus é fiel. Deus é fiel. Infelizmente, nós não, né. O ser humano não é fiel, mas Deus é fiel. De irão, de honra, de glória, de louvor. Dono do ouro, da prata. Deus que fez os céus e a terra. Então, queira Deus na sua vida. Esteja em comunhão e harmonia sempre. Amém, amados? Coloca aqui, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você crê em Deus? Crê em Jesus como seu Salvador? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica com essa palavra. Uma semana de paz, semana de bênçãos para você, tá? Não esquece de dar o joinha importante. Dá esse like aqui. Faz isso. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, no seu grupo do WhatsApp. Muita gente já faz isso, tá? Assim que eu entro no ar, a primeira coisa que a pessoa faz é dar o like, dar o joinha. E já pega compartilhando aí o vídeo no grupo do WhatsApp, tá? Faz isso. Todo dia, quando a gente estiver no ar, se junte aí a centenas de inscritos, amigos que sempre estão fazendo isso, compartilhando, porque além da informação boa, tem palavra de Deus, tem reflexão para a gente refletir sobre a vida, sobre o nosso Salvador. Amém? Faz isso, tá? Se inscreve aqui. Você que é novato, está entrando no nosso canal pela primeira vez. Então vamos aqui escrever, destacado em vermelho, tá? Clica nele. Quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Faz isso? Estou confiando em você, tá? Ó, estou no Instagram, blog Alex Silva, saiba a gente no Instagram e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. Dia de bênçãos, faça uma consulta no aplicativo, veja se já está certo, já está aparecendo aí os valores, diz aí se deu tudo certo, tá gente? São as quatro listas, hein? Desbloqueio, Retroativo, Fila de Espera e Regra de Proteção. Até a próxima, a gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.